Somos máxima! Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo no canal. Como sabem, no dia 23 de novembro de 2019, hoje, mas no entanto está a sair na próxima sexta-feira, estive na exposição de Harry Potter em Lisboa, no pavilhão de Portugal. E queria vir aqui mostrar-vos um pouco de como foi o meu dia por lá. A exposição de Harry Potter vai estar aberta ao público até dia 8 de abril de 2020, próximo ano. Por isso, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade para ir, não se preocupem, porque ainda têm muitos dias para ir lá visitar a exposição. Basicamente, esta exposição traz-nos uma pequena porcentagem daquilo que nós podemos ver nos estúdios de Harry Potter em Londres. É lá onde estão os verdadeiros cenários dos filmes do Harry Potter. Esta exposição recria alguns ambientes favoritos dos fãs, como a sala comum e o dormitório dos Gryffindor, as salas de aula de adivinhação, poção, herbologia e defesa contra as artes das trevas. Podemos ainda jogar um bocadinho de Quidditch, visitar a cabana do Hagrid e caminhar um pouco pela Floresta Negra. Dá-nos assim, então, a experiência de nos sentir em casa, principalmente para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ir aos estúdios do Harry Potter em Londres. Por isso, e sem mais demoras, deixo-vos aqui algumas filmagens. Enjoy! A CIDADE NO BRASIL 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 여 drie tenho espaço para dispor o mapa dos saltadores, o que me deixa imensamente triste. Mas bem malta, é tudo no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado das filmagens. Um shoutout ao meu cameraman, que é fantástico e que me acompanha em tudo. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso maravilhoso like. Subscrevam o canal se ainda não são subscritos. Partilhem-no e ativem o sininho das notificações para serem dos primeiros a receber uma notificação sempre que eu faço o upload de um vídeo para vocês. Vemos-nos no próximo vídeo e tchau!